Você quer ser só agressivo, vou deixar sua burda ardendo A gente não quer ser só agressivo, não quer ser agressivo, não quer ser agressivo E pra tu parede, eu vou acabar com você, com dois A bebe sabe que é hora de prender, mamacita ponte em quatro, eu te lo vou poner Tá cabrón esse biquíni, ele queda apresteado, essa vaquera está em reversa e eu não me cago E toma, 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 ai que eu lo dejo E toma, 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 eu não me dejo E toma, 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 ai que eu lo dejo E toma, 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 toma Tênis, o bravo Bola aí, risa aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer No papel, faz assim Bele, 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 bele Que hoje é tão facente Fato, fato, facente Toma, 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 toma Vai ter lo de we Toma, 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 toma Que o nome é we Toma Toma, 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 toma Antes lo de we Toma, 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 toma Tira camisa Tira camisa Tira, tira camisa Levanta y proba alto, comece a rodar Tá mojada, venia, apágame este incendio Contame a deshidra porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga ni el invierno Que espera, baby, pa' comernos y esto Sa vaquinha de biquíni Toma a pressão Ella va querer estar en reversa Yo no me cago y tomo, toma, 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 toma Fai calo de we Toma, 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 toma Yo no me debo y, toma, 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 toma T Abby, demanda y esto O vento suave. Tênis, o bravo. O bravo. Tênis, o bravo. Tênis, o bravo.